Os drones são equipamentos com alta tecnologia embarcada e estão se tornando cada vez mais utilizados no mercado de trabalho mundial, gerando uma crescente demanda por empresas e profissionais qualificados. As imagens captadas podem ser utilizadas em diversos segmentos da economia, que está em plena expansão, e surgem novas aplicações a cada dia. A captação e produção de imagens, a geração de mapas ortomosaicadas usadas para fotogrametria e desenhos em três dimensões usados para cálculo de volume estão revolucionando o mercado, trazendo agilidade, produtividade e ganhos financeiros. O crescimento na economia de drones é algo que pode ser visto no mundo inteiro. A Associação de Sistemas de Veículos Aéreos Não Tripuladas Internacionais, ou AUVSI, realizou uma pesquisa sobre o impacto econômico dos drones na economia. Os dados foram divulgados pela Forbes, e apenas nos Estados Unidos, o impacto gerado na economia no ano de 2015 foi de 1,2 bilhões, e até 2025, esse impacto será de 5,1 bilhões de dólares. A Google disponibilizou uma análise das buscas em sua ferramenta, para prever as intenções do consumidor. Com essas pesquisas, podemos descobrir que a procura por drones utilizando equipamentos de câmera e foto aumentaram 270%. Apenas a palavra drone teve um crescimento de mais de duas vezes e meio. E mais de 800 mil horas de vídeos de drones foram assistidos apenas no YouTube, entre 2013 e 2014. Os dados servem para identificar as tendências, e os drones estão se tornando um verdadeiro equipamento de consumo. Porém, controlar um drone não é uma tarefa fácil, mesmo com alguns recursos automáticos, os acidentes não param de acontecer. São inúmeros os casos que podemos encontrar na internet, e dos mais variados tipos. Esses acidentes são ocasionados pelo desconhecimento da tecnologia embarcada, a falta de conhecimento nas configurações e funcionalidades dos equipamentos, e horas de voo, acompanhadas de instrutores bem qualificados e profissionais, para instrução e passagem de conhecimento adequada. Nós, da Drone Visual, pensando em você, que está buscando entrar nesse mercado, para se tornar um profissional qualificado, ou até mesmo abrir a sua empresa, possuímos uma série de cursos online, teóricos e práticos de pilotagem, para você adquirir o devido conhecimento na área. Lembrando, que a teoria é indispensável para seu aprendizado, e conhecimento de toda a tecnologia. As aulas práticas são realizadas com nossos equipamentos, e de forma individual. Abordamos as técnicas de pilotagem com exercícios avançados, técnicas para captura de imagens, planejamento de voo, e todos os exercícios práticos necessários para uma operação segura e completa. Além, de um módulo específico sobre mapeamento, abordando pontos de controle, planejamento e execução dos voos, sobreposição das imagens e softwares existentes de pós-processamento. Lembrando, que aulas práticas são necessárias, e devem ser realizadas com instrutores qualificados e presencialmente, pois horas de voo são fundamentais para seu aprendizado. Conheça nosso conteúdo programático, e selecione aquele que melhor se adeque à sua necessidade. Possuímos dois campos de treinamento próprio, Áreas abertas e seguras, proporcionando aos nossos clientes um treinamento profissional adequado. Invista em um curso profissionalizante, com a empresa mais conceituada do mercado. Consulte-nos para maiores informações.